Esse é o novo Nissan Versa Advance 2024, a versão intermediária do Nissan Versa. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo logo após a vinheta. Bom pessoal, eis aqui então a versão intermediária do Nissan Versa 2024. O Versa Advance é oferecido a partir de R$ 115.890, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. E para começar, essa avaliação já deixo para vocês aí na tela também as informações técnicas do modelo com altura, largura, comprimento e tudo o que vocês precisam saber dele. Bom, já dá para observar aí que tivemos mudanças na linha 2024. A mudança mais perceptível aqui na parte externa é na nova frente, ele perdeu aquele V-Drive encromado que ele tinha e ganhou essa nova frente, que na minha opinião fica mais bonito. Deixa o veículo aí com um ar um pouquinho mais esportivo, mais jovial também, né? Achei bem bacana. Os faróis aqui são faróis halógenos com o pisca incandescente. Merecia aqui um farol em full LED nessa versão pelo menos, né? Dessa versão para cima deveria ser full LED, mas infelizmente mantiveram aí as lâmpadas amarelas. O farol de neblina também conta com iluminação halógena. Dá para observar também que tem muito acabamento em preto brilhante aqui, esses detalhes encromado. Então, deixa ele aí um pouquinho mais chique também, né? A frente um pouquinho mais imponente, digamos assim. Aqui, ele também conta com uma câmera do sistema de câmeras 360, que é uma novidade nessa versão na linha 2024 também. E aqui, o símbolo novo da Nissan, a nova logotipia. Esse veículo também conta aqui com a frenagem de emergência, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela também. Ó, com relação à altura, não é um veículo extremamente baixo, mas também não é um veículo extremamente alto, né? Recomendo que você tome aí um pouquinho de cuidado para poder transpor os obstáculos. Vindo aqui para a parte das rodas também, rodas aqui, aro 16 com pneus 205-55. Freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor. Ele também conta aqui com ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão dianteira independente McPherson e eixo de torção lá na suspensão traseira. Vindo para a parte do retrovisor, ele conta com seta integrada e tem aqui também a câmera do sistema de câmeras 360. Tanto o retrovisor como as maçanetas são na cor da carroceria. Tem também esse detalhezinho aqui, fosco nessa região, coluna central fosca e a parte superior com a antena de teto aqui também. Mostrando aqui também para vocês o freio a tambor na traseira, que poderia ser a disco também. Agradaria um pouco mais aí aos brasileiros que fazem questão de freio a disco nas quatro rodas. A traseira é basicamente a mesma, não tem tanta diferença sim. A diferença está aqui, mas no detalhe do acabamento aqui embaixo. Ele também tem esses detalhes que tentam imitar aí uma fibra de carbono, mas é um acabamento em plástico. Tem também os refletores em vermelho. Sensor de estacionamento somente na traseira, dianteira não tem sensor de estacionamento. Câmera de ré aqui nessa região. A nova logotipia da marca, a escrita Versa e as lanternas aqui continuam sendo lanternas halógenas com o pisca incandescente também. Acho que já merecia iluminação por LED. Brake light nessa região também e essa versão não conta com o aerofólio. Somente a versão exclusiva e que é a versão topo de linha. Se você quiser conferir o vídeo da versão exclusiva está disponível no card ao final também. Tendo terminado de mostrar aqui a parte externa, vamos mostrar o sistema de iluminação e depois vamos lá para dentro. Bom, o sistema de iluminação do novo Versa, ele é totalmente halógeno, então farol alto, farol baixo halógeno, luz de condução diurna halógena também, além do farol de neblina com iluminação halógena. Somente o pisca que vai ser incandescente. E não vai dar para mostrar para vocês o sistema de pisca lateral e nem o pisca funcionando, visto que o veículo está sem bateria, acabou a bateria. E a iluminação traseira também é toda halógena e o pisca incandescente. Além da iluminação de ré, que também é halógena. E a iluminação da placa também é halógena. Na linha 2024, o Nissan Versa ganha uma nova chave também, com o novo símbolo da Nissan. E ela é uma chave do tipo presencial, tem travamento, destravamento do veículo. Aqui a função road para abertura do porta-malas e também o acionamento da buzina. Para fazer o acesso aqui, como a chave é do tipo presencial, você tem que vir aqui e apertar o botão. Não tem aquele sensor interno, infelizmente. Para trancar o veículo também é a mesma coisa, contanto que a chave esteja próxima. E esse aqui é o interior do novo Nissan Versa Advance 2024. E essa versão, ela conta com os bancos em tecido. E eu achei legal a padronagem dos bancos também. Acho que ficou bacana para o modelo. Mas se você é bem conservador, talvez você não curta tanto esses detalhes em azul. E ele tem aqui, regulagem de altura de cinto de segurança, de passageiro e motorista. O encosto de cabeça aqui também tem. O encosto de cabeça também conta com regulagem de altura. São um total aqui de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e também dois de cortina. Os bancos são manuais. O banco do motorista conta com ajuste milimétrico de altura também. Tapete em borracha. A abertura do porta-malas fica aqui nessa região. E aqui ele também conta com abertura do bocal do combustível e abertura do capô. Os dois pedais ali, visto que se trata de um veículo automático também. E aqui nessa região, você conta também com a regulagem de altura do farol. Se você estiver mais carregado no carro, você baixa aí o farol. Se você estiver com um carro mais vazio, você pode elevar um pouco mais e não ofuscar os outros motoristas. Vindo para a região das portas, o acabamento aqui é um acabamento em plástico. Ele tem aqui um couro somente nessa região. Tem um acabamento que também tenta imitar aí uma fibra de carbono, mas é um acabamento plástico. Aqui também tem esse acabamento cromado. E aqui, comandos elétricos do retrovisor. Travamento dos vidros traseiros. Travamento e destravamento das portas. E vidros elétricos nos quatro vidros, porém, função one touch, né? Um toque somente para o motorista. E iluminação somente para o motorista também. Uma das mancadas do modelo, né? Poderia ser vidro elétrico com função one touch nos quatro vidros e iluminados pela faixa de preço dele. Então, fica devendo isso aí também. Essa região da porta também, acabamento todo plástico. E aqui, um porta-objetos barra porta-garrafas e também a saída de som. Bom, assim como as portas, o acabamento do painel também é todo em plástico. Isso aqui parece um couro, né? Mas é uma imitação. É um plástico mesmo, tá? Saída de ar aqui também com o ajuste. Eu acho legal esse tipo de saída de ar. Detalhes aqui com acabamento em preto brilhante. O painel aqui nessa região também todo em plástico, né? Poderia ser aí um acabamento soft touch. E aqui, dá para ver, né? Como que imita bastante um couro. Mas, ó, plástico mesmo. Porta-luvas aqui também. Conta com um bom espaço. Desce com tudo e não tem iluminação. Na parte central aqui, botão do pisca-alerta, central multimídia de 7 polegadas, que é diferente também da central multimídia disponível no Versa Exclusive, que conta com aquela central de 8 polegadas, um pouquinho mais completa. Daqui a pouco a gente aborda sobre ela também. O ar-condicionado nessa versão também não é automático, um ar-condicionado convencional, mas tem um desenho bonito aqui. Uma tomada USB, entrada auxiliar. E aqui, um 12 volts. Ele também conta agora com carregador por indução nessa região. Botão de partida do veículo, né? Botão Start. E o câmbio é um câmbio automático do tipo CVT com simulação de 6 velocidades também. Acabamentos em preto brilhante, bem bonito. E é legal que conte com simulação, afinal, dirigir carro sem simulação e câmbio CVT é um pouco incômodo, né? Aqui, dois porta-copos, freio de estacionamento convencional e descansa-braço também. Uma novidade, né? Antigamente, as versões que tinham descansa-braço eram anexas ao banco e agora não. Então, há um descansa-braço que serve aí ao motorista e passageiro. Tem uma tomada USB tipo C ali naquela região também e um espacinho para você guardar alguma coisa com um tecidinho para evitar o barulho. Agora, falando de volante, o Versa tem um volante bem bonito, direção elétrica, volante multifuncional aqui também, ajuste de altura e de profundidade. Mas o acabamento do volante não é em couro. Nessa região, ele tem os comandos do computador de bordo e do painel digital dele, aumentar e diminuir o volume, passagem de faixas e também botão de retorno. Símbolo da Nissan aqui no centro. E do outro lado, os comandos do piloto automático, que infelizmente não é adaptativo. Ele tem a frenagem de emergência, ele fica monitorando a frente do veículo e caso ele observe que você está na iminência de um impacto, ele pode frear o veículo para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Mas poderia ter o piloto automático adaptativo, já que tem ali o sensor para isso, mas infelizmente não tem. Aqui ele também tem o comando de voz e o botão para você atender o telefone. O Versa também conta com sensor de luz, porém não conta com sensor de chuva. Agora eu vou mostrar para vocês o painel do Nissan Versa, então quando você aciona ele é assim que aparece. Um painel 66% digital, visto que essa região é analógica, que você tem o velocímetro em milhas e também quilômetros por hora. Conta giros aqui do outro lado. Informação de horário, temperatura externa, aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco trazendo, então se alguém soltar o cinto lá vai informar aqui. E também o indicador de combustível. E aqui nesse painel você consegue alterar algumas coisas. Então eu posso deixar aqui no indicador de RPM, também posso alterar para o que está sendo reproduzido. Aqui também tem um computador de bordo com média de quilômetros por litro e um indicador de economia. Tem informações aqui também de economia de combustível com histórico. Outras informações. Aqui um computador de bordo. Aqui a informação do assistente de segurança dele, da frenagem de emergência, monitoramento frontal. E aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Jogando para o lado você tem configurações do veículo. Deixa eu colocar aqui em português, visto que não está em português. Olha lá. Vamos ver aqui. Português do Brasil. Então, voltando aqui novamente. Ele tem configurações de ESP para você desligar o controle de tração, assistência ao condutor, freio de emergência, auxílio de estacionamento, temporizador de alerta, alerta de temperatura baixa, personalização da tela, seleção de menu principal. Então, posso colocar o que eu quero que apareça como opção ali. Definições de modo eco. E efeito de boas-vindas com as animações também. Definições do veículo. Alerta de porta traseira. Iluminação. Então, iluminação de cabine, sensibilidade da luz. Indicador de direção, que é um toque três setas. Bloquear, que são as opções de trava do veículo também. Limpador de para-brisa. E é isso. Manutenção aqui também, com informações de troca de óleo e filtro. Pneu também. Você pode programar ali e também outros. Configurações de relógio. Unidade e idioma que eu já mostrei para vocês. Temperatura. E restaurar as configurações de fábrica também. E é isso que vamos ter nesse painel aqui. Bom, vindo aqui para a central multimídia agora. Ele conta aqui com uma central multimídia de sete polegadas, como eu falei para vocês. Essa central, ela conta com Android Auto e Apple CarPlay via cabo, infelizmente. Não é sem fio. E é uma central básica, tá? Não tem aqui informações do veículo em si. Então, você tem esse menu principal. A central, ela não é tão rápida assim também. Dá para perceber aí que ela tem um delay. Tem aqui ajustes também de conexão de aparelho. Aqui o modo noite e modo dia, né? Para você deixar aí um pouco mais forte a iluminação. Eu prefiro assim. Configurações de áudio. Então, posso selecionar a fonte de áudio aqui se eu quiser. Conexões também. E essa central, além de Android Auto e Apple CarPlay via cabo, tem rádio AM, FM, Bluetooth e também entrada USB, além de auxiliar. Configurações aqui também, com configurações de conexão. Som. Graves, médios e agudos. Balance, fader, potencializador de graves. Relógio. Customizar o menu inicial. Então, você pode personalizar ali o menu inicial. Customização de fontes de áudio. Volume e sinais sonoros. Configurações aqui da câmera. Configurações da tela. Brilho, contraste, tonalidade, cor e nível de preto. Então, você pode alterar. E aqui, indo para o lado, tem a opção Outros também com tela, idioma, tipo de teclado. Aquelas configurações de toda central. Você pode acessar o sistema de câmeras aqui também. Ele conta com o sistema de câmeras 360, como eu falei para vocês. Então, tem câmera aqui ao redor do veículo todo. E a câmera traseira. A qualidade não é das melhores. Mas legal que ele conte com o sistema de câmeras 360. Nenhum veículo dessa faixa de preço conta com esse sistema, né? Aqui você tem o botão de retorno, passagem de faixas. E, novamente, aqui para acionar a câmera, eu posso trocar o ângulo também, ó. Como vocês podem observar aqui, ó. Selecionei outro ângulo. Mas, ele não tem a seleção de ângulo por aqui, ó. Só tem aqui mesmo, ó. Então, tem outro ângulo ali para a gente. Beleza, pessoal? Aqui ajustes de volume também. E aqui as opções de tânico. Na parte superior, o acabamento é claro. Temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. Parasol com espelho e sem iluminação para o passageiro. Para o motorista, a mesma coisa. Só tem o espelho. Aqui ele conta com uma iluminação halógena também. Poderia ser iluminação por LED. E o retrovisor é convencional, sem função eletrocrômica. E aqui na parte traseira, o novo Versa. Conta com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether. O encosto de cabeça, ele é fixo. Então, não tem a regulagem de altura aqui, infelizmente. Nessa região da porta, o acabamento se mantém no mesmo padrão que o da frente. Então, vai ter couro somente aqui. O restante da porta, acabamento todo em plástico rígido. Imitação de fibra de carbono aqui também. Botão do vidro elétrico sem função untouch e sem iluminação, como eu falei para vocês aqui na traseira. E a maçaneta cromada. Tem trava da porta aqui também. Além disso, ele conta aqui com o porta-garrafas e a saída de som. Os tapetes em borracha aqui também. Vamos entrar. Regulado para mim, que possui 1,72, esse aqui é o resultado. Então, sobra até com espaço bacana para poder viajar também. Nada a reclamar com relação a isso. Ele tem porta-revista somente no banco do passageiro, no do motorista não tem. E uma tomada de recarga USB tipo C. Fica devendo saída de ar para os passageiros do banco traseiro, né? Infelizmente, não tem isso aí. E o túnel central, ele é um pouco elevado. Como eu já havia dito, temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. Iluminação halógena nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para cabeça, ó. Minha cabeça quase pega aqui. Sobra mais ou menos um dedo e meio aqui no banco do canto. Já no banco do meio, minha cabeça praticamente encosta. Sobra menos de um dedo. Então, se você é alto, vai ter que jogar o corpo um pouquinho para frente. E o banco do meio, ele é mais elevado, que atrapalha um pouquinho aí a experiência também. E como ele tem o túnel central aqui elevado, também prejudica para você andar com o pé dessa maneira. Então, você tem que jogar para cá para roubar aí um pouquinho de espaço dos passageiros do canto. Bom, agora falar de porta-malas. O Versa tem aqui um botãozinho para você apertar e fazer a abertura dele. O porta-malas conta com 482 litros de capacidade. Então, um bom porta-malas também. Não é o maior da categoria, mas o espaço é bem bacana aqui. Ele tem ali os bancos também 60, 40. Então, bancos bipartidos. Iluminação halógena nessa região. O acabamento aqui, ele fica exposto, mas você vai ter que abaixar para enxergar a lata. Então, nada que vai atrapalhar também. As alças são pescoço de ganso. Você tem que tomar aí um certo cuidado para não amassar as suas malas. E aqui, nessa região do porta-malas, ele também tem esse acabamento em tecido, essa forração. Bom, levantando aqui, você tem acesso também ao estepe, que é do tipo temporário. E aqui, triângulo, chave de roda, tudo nessa região também. Agora, vamos ali tombar os bancos. Para tombar o banco, é bem simples. Basta puxar essa trava. Já tombei ali do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados. E o espaço do porta-malas com os bancos tombados. E agora, com o capô aberto, vamos falar de motorização. Mas antes, mostrar aqui que ele conta com manta acústica. Um item que muita gente aí faz questão. Porém, não conta com o amortecedor de capô. E a motorização continua sendo exatamente a mesma da geração passada, né? Antes do facelift. Motor 1.6, aspirado, de 4 cilindros flex, com injeção multiponto. Acionamento do motor por corrente de comando. Esse motor, ele rende 113 cavalos de potência no etanol e 110 na gasolina, disponíveis a 5.600 RPM. Já o torque é de 15,3 kgfm no etanol e 15,2 na gasolina, disponíveis a 4.000 RPM. O seu 0 a 100 é feito em 10,7 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora. E consumo também se mantém exatamente o mesmo, ó. Com as médias aqui, 11,8 km por litro na cidade, na gasolina e 15 na estrada. Consumo muito bom também. E aí, o que vocês acharam do novo Nissan Versa Advance 2024? Deixem aí nos comentários. Bom, no início do vídeo eu tinha passado pra vocês o preço, que seria a partir de 115.890, mas consultando o site da Nissan na data de hoje, né? Um dia após o dia da gravação, eu observei que esse veículo teve um aumento de R$ 1.000, sendo oferecido agora a R$ 116.890, podendo sofrer variação de acordo com o acordo que você escolhe também. E pessoal, outra coisa que vocês também não vão conseguir observar, mas na linha 2024 a Nissan fez uma recalibração na suspensão do novo Versa, o que também vai reduzir aí um pouco os ruídos internos, segundo a marca. E assim, é um veículo interessante, um veículo confortável pra se dirigir, tem até que uma boa gama de equipamentos, mas na minha opinião ele fica devendo algumas coisas, como por exemplo, o piloto automático adaptativo. Também acho que seriam bem-vindos ali pedal shifts pra troca de marcha, visto que agora o veículo tem esse design um pouco mais esportivo, apesar de não ser nem um pouco um veículo esportivo, né? E também acho que apesar do motor ser 1.6, ter ali uma performance até que razoável, acho que já merecia um motor turbo, né? Pra, pelo menos aí, melhorar um pouco o consumo de combustível e também elevar o nível de performance do veículo, acho que isso seria bem-vindo, né? E essa versão também já poderia ter os bancos em couro pela faixa de preço que ele custa. Mas legal que ele conte ali com sistema de câmeras 360, chave do tipo presencial, frenagem de emergência mesmo devendo o ACC, né? Já tem a frenagem porque não colocam também o ACC. Beleza, pessoal? E se você estiver procurando o seu Nissan zero quilômetro, nossa recomendação é o pessoal da Proeste Nissan de Marília, telefone de contato deles na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer, quanto mais o canal crescer, mais carros de mais fabricantes eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.